O que é a Barbie? Você quer ser meu namorado? Fica ligado, presta atenção Na minha condição É diferente, sou muito exigente Sou assim, uma flor delicada demais Minha cor preferida é o rosa Uma loura legal e que sabe o que quer Decidida, fatal, mas negosa Você pode me ganhar É só fazer o que eu mandar Sou a Barbie que eu Se você quer ser meu namorado Fica ligado, presta atenção Na minha condição É diferente, sou muito exigente Anda Barbie, vamos lá Deixa eu me arrumar Anda Barbie, vamos lá Já vou, já vou Anda Barbie, vamos lá Deixa eu me arrumar Anda Barbie, vamos lá Já vou, já vou Se eu fingir uma estrela Você vai buscar O meu jeito é assim, não reclama Quando quer, vai de pé Eu vou ter que aceitar Só assim vou saber que me ama Você pode me ganhar É só fazer o que eu mandar Você pode me ganhar Você pode me ganhar É só fazer o que eu mandar Anda Barbie, vamos lá Deixa eu me arrumar Anda Barbie, vamos lá Já vou, já vou Anda Barbie, vamos lá Deixa eu me arrumar Anda Barbie, vamos lá Já vou, já vou Sou a Barbie que eu Se você quer ser meu namorado Fica ligado Presta atenção Na minha condição É diferente Tão muito exigente Só a Barbie que eu Se você quer ser meu namorado Fica ligado Presta atenção Na minha condição É diferente Tão muito exigente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Deixa eu me arrumar Anda Barbie, vamos lá Já vou, já vou Anda Barbie, vamos lá Deixa eu me arrumar Anda Barbie, vamos lá Já vou, já vou Você pode me esperar um pouco, quer? Claro, com você eu faço tudo Ah, melhor assim